Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui agora, começando a nossa live. Tivemos vários problemas técnicos, o Duarte está lá na Califórnia. Eu sei que não é fácil a gente ajeitar tudo aqui, mas deu tudo certo e a gente está começando aqui a nossa conversa. Eu fiz um roteiro aqui de perguntas, então a gente vai se apresentar, depois eu faço algumas perguntas e as pessoas vão entrando e vão fazendo perguntas. Alisson, você pode se apresentar. Eu sei que todo mundo te conhece, mas acho que é outro para outras pessoas se apresentar. Não, eu acho sempre bom estar me expondo novamente para novas pessoas, porque às vezes o pessoal conhece, já ouvi falar daquele pesquisador, mas não sabe exatamente quem eu sou. Então, eu sou Alisson Mota, eu sou brasileiro, tem muitas pessoas que me perguntam se eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro e eu sou um geneticista de formação, fiz o meu doutorado aí na USP, aí vim para os Estados Unidos para continuar meus estudos e fui me especializar na parte de neurociência e células-tronco e desde 2008 eu mantenho meu laboratório aqui na Universidade da Califórnia, em San Diego. Então, faz mais ou menos uns 10 anos que eu tenho esse laboratório. Mas faz mais ou menos uns 20 anos que eu estudo o desenvolvimento cerebral e de uma perspectiva mais molecular e celular. Então, eu sou um biólogo molecular. E desde então acabei sendo fascinado por essa história do cérebro social, que é uma pergunta filosófica que nos distingue das outras espécies. Por que o cérebro humano é tão único e aí que você cai no cérebro social? E foi por causa disso que eu comecei a estudar o autismo, como uma das instâncias onde o cérebro social não estaria funcionando direito. Então, o autismo, acho que todo mundo sabe, tem esse problema de sociabilização. Então, esse sou eu. Então, sou um cientista brasileiro radicado aqui nos Estados Unidos e que estuda as bases moleculares e celulares do autismo. Perfeito. Bom, meu nome é Lucelmo. Eu sou pesquisador em educação, fiz doutorado em educação, faço pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, estudando autismo e inclusão. E nós temos dois, outro fator em comum, que nós somos pais também, né? É verdade, é isso mesmo. É uma dimensão a mais aí da nossa militância, uma gana a mais aí. Minha primeira pergunta é a seguinte. Você é muito conhecido pela questão dos minicérebros. O que é esse minicérebro? O que é isso? E quais as pesquisas que estão ocorrendo que você acha que é mais importante o que você está fazendo? Eu sei de uma do canabidiol, por exemplo. Tá. Deixa eu dar um passo para trás. E aproveitando essa parte da introdução, e para quem não me conhece, deixa eu só colocar num contexto. Que no autismo, a gente vê aí que tem muita oportunidade. E tem oportunidade de pessoas boas e oportunidade de pessoas que estão tentando tirar vantagens aí das famílias, né? Então, meu nome está muito associado com a cura do autismo, por exemplo. Assim como tem muitas outras ideias e teorias associadas com cura do autismo que não seriamente eu endorso, né? Porque são perigosas ou não são comprovadas cientificamente, né? Então, eu, particularmente, eu não vendo nada, né? Se eu vendo alguma coisa, eu vendo uma ideia, né? E essa ideia de que o cérebro do autista, ele está num estágio que não é permanente. Que ele é plástico, ele é moldável, e ele pode voltar a um outro estágio, né? Que é um estágio de não autista, né? Isso se confunde muito com a cura, às vezes essa palavra é um pouco forte, né? Mas que volta ao estágio não autista. Da onde que a gente tira isso? Isso vem de evidências científicas, né? Existem uma série de evidências que suportam o fato de que o autismo não é um estágio permanente, né? Então, uma das, acho que, das evidências mais fortes que existem é quando você cria um modelo animal geneticamente modificado para se comportar como um autista, ou seja, um animal que tem um comportamento social afetado, que tem comportamento repetitivo, e você deixa esse animal chegar na fase adulta. E na fase adulta, quando o cérebro já está formado, todas aquelas conexões erradas que se formaram durante o processo do autismo, né? E se você vai lá e corrige essa modificação genética, você reverte todo o comportamento daquele animal, né? Então, no passado, a neurociência via as doenças do neurodesenvolvimento como alterações permanentes, né? Então, uma vez que você tem uma pessoa autista que passa a vida autista, ela jamais voltaria a um estágio neurotípico, né? E esse experimento, por exemplo, que aconteceu em 98, né? Ele mostra justamente que o cérebro adulto é tão plástico a ponto de um comportamento autista ser completamente eliminado de um cérebro adulto, né? Óbvio, isso foi feito no modelo animal, a gente não consegue fazer essa alteração genética num humano, né? A gente não tem ainda essas ferramentas, apesar de que isso é uma área interessante, a gente pode até discutir um pouco mais para frente como isso poderia ser feito. Mas que leva a essa ideia, né? Essa ideia de que o autismo seria reversível, que seria um estágio onde essas pessoas que são autistas, elas se encontrariam hoje, né? Mas que se houvesse um estímulo correto, ela poderia sair desse estágio, né? E esse conceito é um conceito interessante, né? Porque propõe realmente que o autismo seja curável, né? E a gente tem evidências clínicas de que isso poderia acontecer também, né? Então, tem diversas pessoas que estariam no espectro, né? Dentro do espectro. E a maior parte dos casos que eu conheço são casos severos, né? De pessoas que não tinham linguagem, que tinham comportamentos muito alterados e que com o passar do tempo, elas acabam saindo desse espectro e hoje em dia tem vida normal, são independentes e tudo mais. Então, essa é uma observação clínica. Tem uma outra observação, né? Que vem da patologia, né? Ou seja, quando a gente recebe cérebros pós-mortem, né? De autistas que faleceram e que doaram o seu cérebro para a ciência. E quando a gente analisa esses cérebros, as alterações são mínimas, né? Existe um grupo dos autistas que tem um volume cerebral maior, um número de neurônio maior, mas fora esse grupo, todos os outros, as alterações são mínimas. O que novamente mostra que as conexões estão corretas. O que não estaria correto seria essas microconexões entre neurônios. E aí é justamente onde existe a plasticidade cerebral, né? Que drogas, ou seja, o tratamento farmacológico ou tratamento comportamental poderia estimular novamente a formação dessas conexões, né? Ou a plasticidade delas, permitindo com que o cérebro voltasse a um outro estágio ou entrasse num outro estágio, né? Então, mas a gente não tinha um modelo experimental para fazer isso, né? Até o começo dos anos, até 2007, 2008, não existia um modelo humano, né? O único modelo humano eram os próprios humanos. Só que você não poderia fazer experimento no cérebro, né? É antiético você fazer esse tipo de experimento. Foi aí que surgiu o que a gente chama de reprogramação celular, que é uma tecnologia desenvolvida por um pesquisador japonês, o Shinya Yamanaka, que mostra que você consegue pegar uma célula somática do indivíduo e transformar ou reverter essa célula num estágio embrionário. Você, ao fazer isso, você captura todo o genoma daquela célula, naquele estágio embrionário, e a partir dessa célula-tronco, que agora tem a capacidade de se especializar em qualquer tecido do corpo humano, você pode direcioná-la ao sistema nervoso. E é isso que a gente vem fazendo durante esses 10 anos. A gente aprendeu como reprogramar células de autistas e transformá-los em minicérebros daqueles próprios autistas. E o mais impressionante é que esses minicérebros apresentam alterações a nível celular e molecular semelhantes ao que a gente esperaria no autismo. Ou seja, tem um número reduzido de sinapses. Essas sinapses funcionam de uma forma alterada e defectiva, levando a uma imaturidade das redes neurais. Então, a gente observa isso quando a gente faz minicérebros de autistas e compara com minicérebros de neurotípicos. Então, essa é a ferramenta experimental que a gente tem hoje. E a gente usa essa ferramenta para entender a base genética do autismo e para tentar buscar formas de reversão usando farmacologia. Também estamos usando o que a gente chama de terapia gênica, mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Mas essa é a ferramenta. Então, esses são os minicérebros. E as pesquisas que você está fazendo hoje? E a que você falasse aquela do canabidião? Sim. Uma vez que a gente consegue fazer essa reprogramação celular de qualquer pessoa, a gente começa a ficar mais sofisticado no nosso desenho experimental. Então, por exemplo, a gente começou a selecionar grupos de autistas para ficar comparando com o grupo neurotípico e tentar entender quais seriam as diferenças. O primeiro grupo que a gente testou foi o grupo daqueles que têm o volume cerebral maior, que são, em geral, casos mais severos. E não só a gente descobriu qual era a base molecular dessa alteração, mas também testamos uma droga, que é uma droga chamada IGF-1, que é o fator de crescimento de insulina 1, e vimos que a gente conseguiu recapitular ou fazer a reversão da atividade neural desses neurônios. O IGF-1 hoje está em ensaio clínico para autismo. Entrou primeiro para formas sindrômicas, como a síndrome de Hatch, e hoje em dia já está para outros tipos de autismo. Essa molécula é um pouco complicada, porque uma molécula larga não penetra exatamente no cérebro, então tem essa limitação. Então, os primeiros resultados dos ensaios clínicos não foram surpreendentes, mas também a droga não chegava no cérebro. E aí tem uma empresa da Austrália que conseguiu quimicamente alterar essa molécula para deixá-la menor e aí sim penetrar no cérebro. E é ela que está também fazendo ensaios clínicos. Então, essa foi uma das pesquisas que a gente chama de um sucesso. A gente descobriu um grupo de autismo, que a gente consegue defini-lo de uma forma quantificada, ou seja, aqueles que têm um volume cerebral maior. Fizemos os minissérebros e conseguimos a reversão e entramos em estudos clínicos. Então, pode ser que em algum momento essa droga vá ser aprovada para esse grupo. Um outro grupo que nos interessa são aqueles grupos sindrômicos, aqueles onde a genética é definida. Atualmente, no laboratório, nós temos 17 tipos de alterações genéticas que causam autismo, onde a gente está, estaríamos testando drogas. Na maior parte delas são drogas que já foram aprovadas pelo FDA americano, ou seja, elas não são tóxicas ao ser humano e poderiam ser recolocadas para o tratamento dessas síndromes raras, ou dessa classe desses 17 genes, variantes genéticas para o autismo. E, por fim, temos também outro ensaio, que é o ensaio com o CBD. Esse é um ensaio clínico que vai começar esse ano. Nós vamos recrutar 30 crianças autistas, severas e sem eclepsia. Então, a gente está procurando aqueles que são muito agressivos, que têm um comportamento repetitivo bem acentuado, não verbal. E aí a gente vai entrar com o CBD, o canabidiol. E a ideia é fazer um duplo placebo, um controlado, ou seja, a metade dessas crianças vai estar tomando o CBD, a outra metade vai estar tomando o placebo. Isso vai acontecer por seis meses, depois a gente vai trocar esses grupos. As pessoas não vão saber o que elas estão tomando. E no final da análise, depois de um ano, a gente vai comparar os resultados antes e depois. Quais são essas medidas? Nós estamos usando uma série de ferramentas para medir a evolução do autismo. Óbvio que trabalhando com o grupo severo, o que a gente quer é ver isso naturalmente. Se a mãe chegar para a gente falar, meu filho melhorou, não falava e voltou a falar, então é sucesso. Mas eu aposto que não vai ser uma coisa homogênea. Eu aposto que alguns vão responder melhor do que outros. Então, a gente tem que estar preparado para ter medidas que sejam quantificáveis, para a gente poder realmente ter certeza de que o CBD estaria atuando em algum desses sintomas do autismo. Então, essa é a pesquisa que está começando esse ano. Perfeito. Eu não sabia que tinha começado para autismo idiopático, GF1. Eu me lembro que você apresentou que tinha outros compostos que tinham tido um sucesso nos ministérios. Além do resveratrol, por exemplo, entre outros. Tem um campo bem grande para outras pesquisas clínicas também. E aí entra a minha próxima pergunta. Além do seu trabalho no laboratório, que outras linhas de pesquisa no mundo estão acontecendo que você está olhando com atenção, digamos assim? Tem muita coisa acontecendo a um nível fundamental. Ou seja, muitos grupos tentando entender como a parte genética, como o insulto genética leva ao autismo. Então, eu acabei de voltar do encontro promovido pela Fundação Simons, que é um dos maiores filantropistas americanos. Ele tem ali uma linha que ele dedica especificamente ao autismo, porque ele tem uma neta com autismo. Ela tem uma deleção no cromossomo 16. E desde então, ele se interessou pela causa e começou a financiar estudos sobre o autismo. E o meu laboratório é financiado em parte por ele também. E é ali que a gente encontra quem está fazendo a ciência mais de ponta na área do autismo. Então, tem muito disso. Tem muito das pesquisas escolhendo quais são os insultos genéticos, mais claros. O termo genético é penetrante, aquele que é mais garantido, que vai levar ao fenótipo, ao comportamento autista. Tem que entender como é que essa alteração genética leva ao autismo. Tem menos laboratórios procurando uma parte translacional. Eu não sei se essa palavra existe em português. Tem até uma pergunta sobre isso. Que é como você, aproveitando dessas informações de laboratório, como é que você faz isso daí? É o que o meu laboratório, em parte, faz. A gente tenta ir para a clínica, tentar, porque a gente quer buscar um tratamento. Tem menos pessoas fazendo isso. E o pior que eu vejo é que tem cada vez menos pessoas fazendo isso. Em parte, eu acho que você tem interesse nessa discussão, por uma deturpação do conceito da neurodiversidade. Ou seja, começa a ter um grupo de autistas que não se entendem, não se encaixam no conceito de que sou doente, sou sindrômico, e que falam que não é a cura que a gente quer. A gente não quer tratamento, não quer cura, queremos só a inclusão. Até aí, tudo bem. O problema é quando eles começam a afetar aqueles que querem a cura, ou querem melhores tratamentos. Que são justamente os mais severos, que não têm voz, e que dependem de uma participação das famílias, que já estão cheias de coisas para fazer e têm pouco tempo para lutar pelos seus direitos. Então, a gente observa que esse comportamento desses dois lados do espectro estão se enfrentando, e um está perjudicando o outro em vez de se ajudar. Então, acho que eu vejo alguns colegas já pulando fora disso daí. Para que eu vou trabalhar em buscar melhores medicamentos de autistas se eles nem querem serem tratados, coisas assim? Então, infelizmente, isso tem crescido aqui nos Estados Unidos. Acredito que no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo também. Então, a gente tem que achar o caminho onde as duas pontas do espectro se ajudem, e não se anulem. É um grande desafio. Até porque ninguém vai ser obrigado a fazer nada. A gente está querendo criar um caminho para esses casos que os pais optem, porque a gente sabe que as pessoas com autismo mais moderado ou severo são uma amplíssima maioria que não conseguem falar. Então, inclusive, eu fui no ano passado, até publiquei isso hoje, no Congresso Nacional, falar com uma deputada, que a gente estava pedindo, entre outras coisas, tratamento psicológico para a família, sobretudo para a mãe, que tem problemas psicológicos bem sérios. E aí, no gabinete, a gente falou, não, aqui, sobre autismo, só pessoas autistas. Pais, não. A gente considera que vocês estão usurpando o papel, o espaço. Meu filho não pode falar. Se ele pudesse, que ótimo. Ele falaria e estava tudo certo. Mas ele não pode. Isso é a situação de grande parte. Eu gostei de um texto que você apresentou para o Brasil, um conceito, sobre os quatro reinos autistas, né? Isso. E eu achei muito interessante. E um deles é o que vê o autismo como lesão. causado pelas vacinas e pelo intestino, enfim. E aí, é que nós temos muita divulgação de cura milagrosa, revolução no tratamento, saiu uma agora esses dias. Dieta, suplementação, oceanoterapia, MMS. A André fez um vídeo excelente hoje sobre MMS. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. O que que todo picareta fala? Olha, lá no exterior está todo mundo usando. Eu sou muito inteligente. Eu peguei lá, estou trazendo para vocês aqui. Você está na Universidade da Califórnia, na Escola de Medicina, no topo do processo. É verdade? O que tem de evidência desse tipo de coisa aí no exterior? Você falou tudo, né? Ainda mais da família que está vulnerável, ou aquelas que têm menos acesso à informação, ou a informação é confusa, é uma presa fácil para esse tipo de charlatanismo. E que, sinceramente, quem já está nessa área há muito tempo, já vê que são ondas, que vem e vai. Daqui a pouco vai aparecer mais uma aí e tal. Já teve diversas dessas aí. E, infelizmente, acontece. O que eu diria para os pais é, tudo que é milagroso, fuja. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Aí, alguém pode falar assim, não, mas você também está promovendo a cura. De novo, estou promovendo uma ideia. Essa ideia vai levar anos para a gente conseguir fazer isso daí, de uma forma correta. E passa pelo método científico. Ou seja, não dá para pular essa parte. Tem que ser baseado em evidência científica. Se não tem evidência científica, não dá para seguir em frente. Óbvio, se você não acredita na ciência, não acredita na evidência científica, aí sim, você vai acabar se expondo, testando o seu filho a diversas outras coisas. E, enquanto essas outras coisas não fizerem mal para ele, tudo bem. Mas, coisas como o MMS, isso vai ser complicadésimo, porque pode causar um problema mais sério. Então, isso ajudaria muito se tivessem formas de fiscalizar isso daí. Como o governo não consegue fazer isso, e eu, assim, não é só no Brasil, isso acontece aqui também. Como o governo não consegue fiscalizar isso, a fiscalização fica para a gente. A gente que tem que estar sempre apontando, mostrando, informando. Então, cabe a nós terem essa consciência e lutar por isso. Essas atitudes, por exemplo, da Amazon, que decidiu banir esse tipo de livro, isso tudo é livro predatório, que coloca essas ideias que não tem nada a ver. Então, acho que estamos indo no caminho certo. Mas, de novo, como eu falei, sempre vai ter. Daqui a pouco vai aparecer a nova moda, a nova cura milagrosa. E, infelizmente, muitas pessoas vão acabar caindo nisso daí. Tem uma novidade. Aqui, eu fui na Livraria Cultura 15 dias atrás, fotografei o livro lá, denunciei, a André agitou lá no Twitter, e a Livraria Cultura tirou, a Submarino tirou. Então, a gente está perseguindo esse caminho. Alisson, autismo e intestino. O que você tem aí de evidência que você está acompanhando aí? Essa é uma área que está crescendo muito. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que existe o que a gente chama de o axe, intestino-cérebro. Todos os órgãos estão conectados para o cérebro. Então, o intestino não é uma novidade. A gente já sabia disso. E todos os órgãos têm nervos, têm neurônios ali. Às vezes, as pessoas falam Ah, Alisson, você sabia que o intestino tem não sei quantos neurônios? A gente descobriu a anatomia humana. Não, isso já existe há muito tempo. E que esses neurônios produzem neurotransmissores? Há 100 anos que a gente sabe disso. Então, tem grande novidade aí. Onde é que está a novidade? A novidade é você descobrir que existem metabólitos que são produzidos nesse intestino, que podem cair na circulação e, eventualmente, afetar o cérebro. Existem algumas evidências de que isso acontece em camundongos. Mas são camundongos de laboratório que não estão expostos que tem um sistema imúnico que a gente chama privilegiado. Ou seja, ele está intacto ali. Ele não foi ainda estimulado. Isso não foi recapitulado ainda ou validado em outros animais. Então, existem esses dados do laboratório mostrando que alguns desses metabólitos poderiam, sim, afetar ou causar uma inflamação no cérebro. Ainda pouca coisa em humano. Obviamente que isso também traz essa discussão da microbiota, o quanto que a microbiota estaria influenciando no autismo. E pode ser que sim. Pode ser que tudo isso influencie no autismo. O que eu acho um erro é você colocar a causalidade. Nada disso causa autismo. Isso pode estar contribuindo para o comportamento humano de um autista e de um não autista. A mesma coisa para dietas. Falar, quando eu não como carne e me sinto melhor. É você, o autista e todo mundo. Então, assim, não é causa do autismo. Acho que esse é o conceito que às vezes eu acho que é passado erroneamente. O pessoal não consegue distinguir direito causalidade de correlação. Então, a ciência ainda está tentando ver se existe alguma causalidade nisso tudo. Então, é uma área interessante. Eu estou acompanhando de perto. Acho estimulante, fascinante. Mas, assim, o cérebro ainda é o controlador das emoções e o controlador do comportamento humano. Não é o intestino. Exatamente. Tem essa frase, né? Que o intestino é o segundo cérebro é entendido de uma forma meio literal, né? Às vezes. É. É o seguinte, pessoal. Eu vou fazer a última pergunta aqui que eu tinha preparado. E aí, eu me desculpo. Tem muita gente, 300 pessoas assistindo. E aí, vocês vão fazendo as perguntas. E aí, eu vou, aquela que eu for vendo aqui eu vou conseguir, alguma que eu consegui selecionar eu faço, tá? Então, eu vou pedir desculpa para aqueles que eu não consegui passar a pergunta. Ah, é o seguinte. Eu fiz o genoma do meu filho faz dois meses. Não chegou o resultado ainda. Fiz lá na Tiasmo. E eu e outras pessoas, né? Que estamos interessados ou que fazem, enfim. Qual é a possibilidade? Qual é a relação que nós temos hoje? Em termos de pesquisa ou em termos de aplicação já hoje? Desses exames, dessa informação genética com a clínica, com a qualidade de vida dessas pessoas. É possível? Tem coisas aí que dá para para relacionar aí? Tá. Ótima pergunta. Isso também acabo ouvindo bastante, né? E, assim, bom, parabéns por ter feito o exame genético, né? Eu sei que é uma coisa cara, sei que é uma coisa que não é fácil, né? E eu acho que é uma coisa que distingue as pessoas ou as famílias que são investigativas das que são mais acomodadas. Não quero magoar aqueles que querem fazer e não têm condições. Tem milhares de pessoas, de famílias, nessas condições. Mas aqueles que querem fazer, né? Acho que estão num nível investigativo maior. Tanto é que, hoje em dia, né? Pelo menos aqui na Califórnia, onde esses exames genéticos começaram e a coisa começou a pegar, né? É tão engraçado que você encontra as outras famílias, né? E você começa a discutir. Quando você tem uma família que não sabe qual que é a genética do caso, né? Ela fica de fora, né? Porque a gente conversa, né? Já há muito, há um nível muito alto de qual que é o seu gene, qual que é o medicamento que funciona para esse gene e tal. E por aí vai, né? Óbvio que a Califórnia está ali, né? No topo, no topo, no topo. Foi aqui que o sequenciamento genético aconteceu. Então, é óbvio que ele está no nosso quintal, né? E é oferecido para as famílias, né? Pelo sistema público, né? Então, você consegue fazer um exame genético com o sistema público dentro de alguma pesquisa de laboratório ou até, né? Com o seguro-saúde, né? Que não negam isso, né? Então, isso está acontecendo. Bom, quando você faz o exame genético, você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, né? Que acontece em mais ou menos metade dos casos é você ter uma informação que não te traz nada, né? Ou seja, podem até descobrir aí quais são as variantes genéticas que estão alteradas, mas a ciência não chegou lá. Nós temos mais ou menos de 20 a 25 mil genes nos genomas e nós sabemos apenas 1% deles como é que eles funcionam, né? Então, se você cair num gen que ninguém nunca estudou, não foi nada, você é o paciente número 1, né? E aí começa a sua jornada, né? Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu fiz o exame do Ivan, do meu filho. A gente ficou 2 anos com esse exame na mão sem saber o que fazer, né? Então, só depois de 2 anos que apareceu uma outra família lá na Inglaterra, né? E agora tem pouco. Agora já tem uma página no Facebook com o nome do Gen, as famílias já estão se unindo e está indo, a pesquisa está indo de uma forma avançando muito rápido, né? Mas, assim, esse é um caso que vai cair e não vai acontecer. nesse caso, né? Não significa que não tem nada genético, né? Às vezes, se você fez natismo, você vai receber um relatório muito bem detalhado isso. Se você fez em outros lugares, muito possivelmente, eles só vão escrever não encontramos nada, né? O não encontramos nada não significa que não tenha nada, né? Então, a ausência de evidência não significa que não tem nada lá, né? Então, nesses casos, recomenda-se refazer o exame aí há seis meses a um ano, né? Porque daí a ciência já avançou bastante. A interpretação. A interpretação. Não precisa repetir o exame. É só repetir a interpretação. A maior parte dos laboratórios você pede para refazer a análise, eles fazem para você isso daí, né? Ou deveriam, né? Então, é isso. Agora, aí, se você cai no outro caso onde encontra-se, né? Quais são as variantes genéticas, aí você tem diversas... Aí abre um monte de possibilidade, né? Uma delas é... Vai cair num dos top genes já relacionados com o autismo, né? Então, você tem aí, sei lá, o shank 3, por exemplo. Se você é um autista que tem o shank 3 ou o shank 2, né? A gente já sabe muito sobre esses genes. Como é que eles atuam nas sinapses, né? Já tem um histórico de história natural de pessoas que já têm essas mutações. Então, a gente sabe que pode ter um problema de coagulação sanguínea. A gente pode... A gente sabe que nesses casos, né? Podem, eventualmente, ter seizures, convulsões. Então, assim, a pessoa já pode se preparar para isso, né? E a gente até sabe quais medicamentos iriam funcionar de uma forma mais efetiva do que outros, né? Ou se vai ter efeito colateral. Então, o exame genético está nesse nível. Ele está ajudando a clínica em alguns casos onde a variante genética já é conhecida, né? Tem pouquíssimos casos, né? Onde a gente descobre que o que a pessoa tem não é autismo, né? É uma outra coisa que disfarça-se em autismo. Então, o que a gente acha que hoje em dia o diagnóstico de autismo está mascarando uma série de doenças raras. E algumas dessas doenças são curáveis, né? Então, a gente tem alguns casos aqui. É emocionante quando você tem isso da pessoa que é classificada como autismo. Os médicos não conseguem distinguir realmente se é autista ou não, né? Você faz o exame genético que você descobre exatamente qual é a via molecular que está sendo afetada e já existe um tratamento para aquela via, né? E aí, você começa a tratar as pessoas e pum, acabou. A pessoa não falava e volta a falar. Então, essas são as coisas milagrosas que acontecem mas são casos extremamente raros e a gente acaba escrevendo alguns reports científicos de descrição de casos para que se tiver algum outro no mundo já sabem o que fazer, né? Então, é isso daí. Mas o exame genético é uma ferramenta que te permite lutar por alguma coisa. Primeiro, você vai saber o que é que tem qual é o subtipo de autismo que você está falando. E depois, com esse gene ou genes, né? Se for poligenético na mão aí você vai atrás de tentar entender melhor o que é isso, né? E em muitos casos já existem associações que se formam em volta de alguns genes específicos, né? E as famílias acabam se unindo o Facebook e tal então, essa parte das redes sociais acaba ajudando bastante assim. Você falou do caso do síndrome de Hertz fez uma publicação esses dias sobre a união das famílias a Renata está perguntando de X frágil que é uma das condições sindrômicas do autismo está rolando pesquisas sobre essa condição? Sim, sim, sim e nós temos um aqui também a gente fez já o minicérebro de alguns pacientes com essa síndrome descobrimos que ao contrário de alguns outros casos de autismo que a gente tem é uma hiper excitability os neurônios eles estão funcionando demais ali mais do que deveriam então a gente está procurando formas de conseguir balancear essa excitação neuronal e a gente tem alguns candidatos aí a gente acha que está a gente tem alguma coisa interessante então acho que nos próximos anos a gente vai estar confirmando aí se o que a gente tem é interessante ou não esse é só o meu laboratório tem outros laboratórios do mundo trabalhando com essa síndrome também isso aí é aquilo que você falou num outro evento sobre a sinapse de glutamata sinapses grudentas que estão presentes em algumas crianças que aprendem muito pouco que tem muita dificuldade você faz intervenção e a coisa não sai eu acho que é bem interessante porque tem casos em que você faz a intervenção e a criança voa e aí você falou que a Universidade da Califórnia está no topo da genética mas a universidade o estudo mais importante da história para a intervenção é a da Universidade da Califórnia que é do Lovás de 87 exatamente maravilhoso é top ele ainda é o mais bem desenhado de lá até aqui então você tem criança que voa agora tem criança que você faz a intervenção certinho isso é redondinho e ela avança muito pouco ela tem um avanço que é complicado e aí você investigar isso eu acho que é bastante interessante eu acho que essa é outra forma de fazer esse desenho experimental de pegar aqueles que respondem e aqueles que não respondem a terapias a gente está com está tentando fazer isso daí minicérebros daqueles que respondem e dos que não respondem e a gente vai sequenciar todos eles e vai descobrir se existe alguma informação no genoma desses que respondem que a gente possa usar para ajudar aqueles que são os menos responsivos isso está acontecendo também é complicado porque o 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 é um sinal verdadeiro do que é um barulho na genômica. Então, todas as pesquisas são muito caras. Esse é um grande problema que a gente tem, que a gente tem o desenho experimental maravilhoso, a gente faz minissédio, já sabe que dá para testar drogas e reverter, e às vezes você fala assim, poxa, poderia estar fazendo... Por que eu só estou fazendo para 17 genes? Poderia estar fazendo para todos, né? Mas é uma questão de custo, né? E aí, uma coisa muito interessante que eu estava vendo aí, teve esse fogo ali na igreja lá, né? E o quanto dinheiro foi arrecadado? E aí, em dois, três dias, já arrecadaram 3 bilhões, né? Inclusive, a Lili Safra doou não sei quantos milhões ali, né? Nossa, né? Eu acho que para curar o autismo, você precisa de um bilhão. Eu acho que é isso que você vai precisar, entendeu? E que a gente não consegue fazer isso. Em 2012, com a Belenice Piana, a gente tinha ido conversar com o governo para tentar instaurar esse centro de estudos do autismo aí no Brasil. Seria um centro de excelência. A gente bolou uma coisa muito legal ali, né? E não teve uma recepção muito boa no governo, né? Mas o nosso budget foi um budget de 50 milhões por 10 anos. Então, eu fico pensando assim, imagina, 50 milhões por 10 anos, a chance de você dar uma oportunidade para um autista que seja um gênio da matemática, da biologia, né? Seria um primo Nobel brasileiro que estaria ali, que a gente estaria cultivando e ajudando ele, né? A conseguir se expressar dessa forma. Por 50 milhões, que é uma ninharia, né? Mas esse dinheiro não fica no Brasil, esse dinheiro vai para a reconstrução da igreja na França. Nada contra, mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Se eu fosse bilionário, eu já garantiria. O problema é que não sou. É o seguinte, Alisson, vamos falar, continuando nessa questão do dinheiro, eu vou fazer palestra nos lugares e quando eu tenho que explicar como é que é a intervenção correta, uma maioria dos lugares eu tenho vergonha às vezes de falar, porque está tão distante das possibilidades das pessoas, parece que eu estou sendo arrogante, sei lá, alguma coisa assim, porque é uma intervenção extensiva, às vezes de 30, 40 horas, mínimo de 20 horas, uma intervenção com uma integridade, é muito difícil. E a genética é a mesma coisa, é difícil para todo mundo, para mim foi difícil pagar o exame, é difícil as pessoas, 99% não pode pagar, e aí, eu quero perguntar para você o seguinte, está na pauta do movimento para o autista, eu sou um skin camp com essa pauta, que isso seja oferecido pelo SUS. E eu queria que você falasse duas coisas, primeiro, que tenha a ver com as perguntas aqui, quais são os exames e o projeto Mil Genomas, que é uma das coisas que eu inclusive levei para o Congresso e a gente pediu lá isenção, mas não andou nada porque o governo estava complicado. Na parte genética, você tem basicamente três exames hoje em dia, então, acho que a maior parte das pessoas e dos médicos acabam recomendando o que a gente chama de o CG array, que é aquele que é para demonstrar se não tem alterações grosseiras cromossômicas, que já descartaria uma série de síndromes aí. E de 3% a 5% dos autistas vão apresentar essas alterações, o resto vai dar normal. Então, o esperado é que dê normal nesse primeiro exame. Depois disso, você tem o que a gente chama de exoma, que analisa a parte codificante dos genes. O genes é uma fração muito pequena do genoma inteiro, é 1% do genoma inteiro. Então, você está olhando só para uma fração, mas é uma fração importante. depois disso, vem o sequenciamento do genoma inteiro, que é, na verdade, o que aqui a gente está querendo fazer para todo mundo, que é você ler as 3 bilhões de letras do seu DNA. E com isso, você consegue comparar com os genomas de outras databases do mundo inteiro e descobrir, então, se existem alterações que explicariam o quadro clínico. Então, esses são os 3 exames, e, obviamente, o genoma completo é mais caro. Mas, assim, o preço está caindo a cada 2 anos e você tem uma queda muito dramática. Isso vai ficar acessível. É igual o celular. O pessoal, às vezes, fala, quando isso vai acontecer? Bom, um pouco tempo atrás, ninguém tinha celular. Depois começou aqueles tijolões e, hoje em dia, todo mundo tem o iPhone. Então, vai baixando. E isso vai acontecer com o exame genético, é uma questão de tempo. Os mil genomas, a gente tentou fazer justamente para oferecer essa oportunidade para as famílias de baixa renda, que não teriam condições de pagar o genoma. A Tismo, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Tismo é essa empresa de São Paulo que foi fundada ali por pais de autistas. E eu sou um dos fundadores. E a ideia partiu desse não que a gente recebeu do governo de fazer esse centro de autismo. a gente falou, vamos começar com alguma coisa, a gente acha que a maior contribuição poderia vir agora da parte genética. Então, foi assim que a Tismo foi. Então, nenhum dos fundadores que está ali tem a intenção de ficar milionário. Então, é uma empresa que a gente chama de uma empresa social. A gente quer ajudar sem nada em troca, na esperança de que isso vá, eventualmente, rolar para uma coisa maior. Então, esses mil genomas, a gente tem que buscar essa captação. isso é um projeto que a gente está ali de olho e tentando convencer empresas e investidores de que seria legal você ter essa informação genética do autista brasileiro para comparar com o resto do mundo. E por que é legal fazer isso? Porque durante o desenvolvimento de fármacos e novos medicamentos, uma das coisas importantes é descobrir se esse medicamento vai funcionar em todos os tipos genéticos. E a genética do brasileiro é muito misturada. Nós somos misturados. Então, é bem possível que tenha alguma droga que não funcione para a gente e que funcione só para o europeu. Então, a gente precisa saber disso. Então, colocar a genética do Brasil ali iria ajudar nisso daí. Quem está ajudando na captação de recursos é o pessoal, são umas famílias do Sul que se uniram junto ao Lions Club. E o Lions está vendendo uns PINs ali e tal. E a ideia é fazer um fundo de investimento. E esse fundo de investimento a rentabilidade iria para dar suporte às famílias de baixa renda e cada família que seria sequenciada entraria nos mil genomas. Essa foi a ideia. É interessante porque, digamos assim, as famílias mais ricas aqui no Brasil não tem muito essa tradição da caridade, da doação. Mas elas também seriam beneficiadas porque esse conhecimento da nossa genética em pesquisas acaba dando uma visão um pouco maior da genética brasileira para todo mundo. Agora, o Ivan Gutierrez, ele fica bravo comigo que eu não pergunto, eu vou usar uma pergunta para ele. É sobre a quantidade de genes. Porque, assim, às vezes, em algumas vezes, o autismo é causado por um gene. Às vezes, é por uma região genética, às vezes, é por uma quantidade. Quantos genes nós temos hoje? Genes envolvidos no autismo? Como é que é essa correlação entre poligênico, monogênico? É uma ótima questão que eu explico em detalhes ali no curso que eu dou através do CBI of Miami. Então, de tanto que me perguntavam isso, a gente montou um curso de genética do autismo. Então, está em detalhes ali. E é complicado, porque tem diferentes níveis. Mas vou tentar dar aí um número geralzão. Então, o genoma humano, dependendo do que você chama o gene, ou conceito de gene, que é um conceito subjetivo, muda um pouco de acordo com os pesquisadores, ele contém de 20 mil a 25 mil genes. Então, esse é o número total de genes que a gente tem. E que é muito próximo, por exemplo, do chimpanzé. Mais ou menos o mesmo número que a gente divide com outros primatas. desses daí, mais ou menos mil genes já foram implicados no autismo. Poucos foram demonstrados casualmente. É muito possível que tenha algum gene que seja consequência do autismo que aparece ou que não está bem ou que é só junto com o outro que ele se manifesta no autismo. Então, a casualidade de todos ainda não foi confirmada. Mas existem mil genes implicados. E eu diria que desses mil genes implicados existe o que a gente chama os top 50. Esses top 50 é o que aparecem mais frequentemente. Então, a gente tem mais confiança de que eles causam realmente o autismo. E quem organiza isso de uma forma muito sistemática é um site chamado Safari. S-F-A-R-I. E ele vai dando score de quanto que esse gene está relacionado com o autismo ou não. Então, começa lá embaixo quando você tem uma ou outra evidência. E aí, conforme vai sequenciando mais pessoas, eles vão capturando essa informação e a confidência de que o gene é envolvido com o autismo vai crescendo. Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos uns 50 que são altamente confiáveis. Que se você tiver uma mutação desse gene, possivelmente você é um autista. Interessante. Agora, duas perguntas muito polêmicas, muito importantes. Glifosato causa autismo? As pessoas vão estar 50% vai ser autista em 2025? Não. Esse daí é um boato que circula na internet já faz tempo. Ele volta. É muito engraçado. Eu vi isso daí uns 10 anos atrás e ele volta. Tem uma data lá de quando a pesquisadora de Harvard falou isso e fica voltando essa notícia. Então, é um boato. É uma notícia falsa. Isso aí não tem a menor evidência de que ele causa o autismo. Não estou dizendo que ele é bom para a saúde, mas autismo ele não causa. Que bom. Bom ouvir de você porque as pessoas falam que você não está sabendo que saiu em inglês. Eu falo tudo bem. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui. Eu era pesquisador de outra coisa, era de outra área. E aí, eu dei um cavalo de pau e fui estudar autismo e a sua página tem uma influência muito forte na minha trajetória como cientista que eu ficava vendo você publicando aqueles artigos e como é que ele fica sabendo esses artigos aí? Porque eu sou historiador, é outra tradição, a gente usa livro, é outra Ford. E aí, eu aprendi e eu faço mais ou menos uma coisa semelhante. Só que você está na Universidade da Califórnia e tem os motores de buscas refinados que já vão entregando. Eu fico lá no Google Acadêmico. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu fico lá vendo quais são as pesquisas novas, vendo o ENE, discutindo a questão da metodologia. Eu vejo muita pesquisa com metodologia que aí vira uma notícia. Esses dias foi do transplante fecal, que também vai voltando, e das dietas. Então, eu acho que tem um papel como divulgador científico. Estou vendo se eu acho que é o meu livro do Carl Sagan aqui, do nosso mestre, o Carl Sagan aqui. Acho que esse papel de divulgar a ciência, eu também tenho me empenhado muito nisso, no movimento de paz, discutir o valor da evidência. Parece que não, a pessoa falou, alguém falou, tem dois depoimentos da internet, não sei quantos depoimentos, e aí é difícil. E eu estou lendo alguns depoimentos aqui. Eu vi perguntas e eu já vi depoimentos sobre dietas. Quais são as evidências para a dieta, o Alisson? Dieta, assim, não é um tratamento para autismo. Na verdade, não existe nenhuma evidência científica que sugere que uma dieta gluten-free ou lactose-free vai ajudar no autismo. Então, assim, não é um tratamento reconhecido. E é por isso, quando uma coisa vai ser reconhecida, o seguro-saúde vai acabar tendo que cobrir isso daí. Então, já é uma evidência. Se o seguro-saúde ainda não está cobrindo, é porque ainda está em uma fase de transição. Mas não tem nenhuma evidência científica que eu saiba que essas dietas auxiliem. Aí vai ter sempre aquela mãe ou pai que já devem estar escrevendo aí para você. Não, mas no meu filho ajuda e eu juro por Deus e não sei o quê e tal. Bom, ninguém está dizendo que não ajudaria para o seu filho ou para outras famílias. Pode muito bem ser que ajude mesmo. Assim como aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, quando tiram o glúten melhoram. Mas dizer que isso melhora o cor do autismo, dizer que isso vai curar o autismo, coisas assim, não tem fundamento nenhum. Então, é um dos outros modismos que vêm e vão. Vai passar também. Não dá para se pegar nesse modismo aí. Aliás, quem quiser saber um pouco a história de várias dessas modas, aqui está um livrão, outra sintonia, um super livro. Ele é muito bom e ele conta bastante coisa sobre isso, sobre, enfim, em toda essa trajetória, não é nenhuma novidade. O que você tem é uma confusão em relação ao método científico, ao controle científico. Por quê? Porque a pessoa tem um problema gastrointestinal e aí a dieta melhora o sintoma gastrointestinal e por conta, a pessoa está bem, ela estava super mal, claro que ela vai ficar agressiva, está com cólica, e aí ela melhora do intestino e ela começa a aprender. Então, é um efeito de tabela para quem tem problema gastrointestinal. E tem outros problemas também de vieses. Eu conto sempre um caso, olha, se uma pessoa está assistindo aqui, ela é advogada, ela combinou com o marido, que é da saúde, falou, vamos fazer uma dieta sem glúteos e sem caseína por um mês? Ele falou, vamos fazer por um mês, no fim do mês a gente vê se ele melhorou, tá bom, tá bom, combinado. Chegou no fim do mês, ela perguntou, e aí, amor? Meu Deus, esse menino melhorou demais, é outro. Não, vamos manter. Ela falou, amor, mas eu não fiz. Ele passou a prestar atenção nas habilidades dessa criança, porque não mediu antes, mediu depois, não tinha controle, não tinha nada. E aí ela achou que tinha feito super melhor, quando na verdade não tinha feito nada. É um problema de controle científico. E o problema de controle científico, enfim, dá um viés. Agora, quando a gente fala de uma pesquisa, a gente tá falando que pegou às vezes dezenas, centenas, milhares de pessoas, tem grupo controle, o Alisson falou aqui de placebo, que é um negócio super sofisticado, enfim. Alisson, eu sempre falo assim, eu falo para os pais, olha, a única pessoa que você consegue garantir que está interessada no seu filho é você. Você não sabe se eu tô aqui, eu dou a palestra, você não sabe, se eu menti aqui para vocês para vender uma coisa, eu dou curso e tal, então, você tá mentindo. Então, a minha sugestão é procurem vocês as evidências, aprendam a procurar as evidências, entrar, ver que é revisão sistemática, ver o que é meta-análise, e como é que você vê a participação dos pais. Porque veja, nós temos Bernard Riemann, pai, importantíssimo, ele que demonstrou que a mãe não causava autismo, Lorna Wing, mãe, o seu trabalho aí é excepcional, maravilhoso, como é que você vê essas possibilidades do pai pesquisador? Eu acho que vai sair dos pais, os melhores tratamentos, tudo para o autismo, as melhores inclusões, tudo vai sair dos pais, é os pais que vão ter que lutar por eles, e todos, como você falou, os grandes que contribuíram para o autismo, os grandes nomes eram pais, então eu acho que vai vir dos pais, e eu acho que a melhor coisa que você pode fazer realmente é se instruir, uma das coisas que a gente ouve muito, mas eu não tenho muito dinheiro para investir em terapia, então a melhor coisa que você faz é se educar, e buscar conhecimento para você mesmo, porque a partir daí que você vai conseguir até aplicar uma terapia mais simples aí na sua casa, mas é você mesmo que vai conseguir fazer isso, então vai parte dessa educação dos pais, e do feeling também dos pais, então acho que eles estão com controle, aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo é esse fenômeno da ciência saiu da mão do Estado, o budget agora do NIH para os laboratórios está cada vez mais restrito, então às vezes eu vejo notícias aí do Brasil cortou o budget para a ciência, a gente já está acostumado, está cortando o tempo inteiro, então o que a gente tem que fazer? Tem que buscar alternativas, e quem consegue preencher esse buraco de financiamento na pesquisa são os pais, então uma das primeiras condições que eu trabalhei foi a síndrome de Hatch, quando ela ainda era parte do espectro do autismo, ela não está mais considerada parte do espectro, mas ela era, e eu trabalhava com a síndrome de Hatch e eu conheci essa mãe, ela falou assim, você tem que conhecer essas crianças, e me levou para conhecer, me levou para conhecer os pais, a gente trocava informações, fazia perguntas, e ela começa a bolar formas de arrecadar dinheiro para pesquisa, então hoje em dia ela financia aqui também os minissérbios com a síndrome de Hatch, e ela faz isso desde vendendo suquinho na esquina, até conversando com celebridades e buscando apoio, e é isso daí, então isso é motivado, vem dos pais, vai ter que crescer via família, não dá para ficar esperando, o governo vai fazer alguma coisa, a iniciativa privada, é, isso vem, mas assim, quem vai ser o líder ali da revolução são os pais, é os pais que tem que estar no controle disso tudo. A gente precisa mudar a cultura, nós tivemos, a cultura, a primeira cultura de investimento, nós estamos agora organizando o primeiro seminário avançado de autismo, vai ser lá no memorial da inclusão, a Graciela e o Diogo estarão lá, então vai ser bem avançado, são quatro horas falando sobre genética, o Paulo Liberales, quatro horas sobre diagnóstico, depois quatro horas de intervenção aba, caída brita, eu vou falar sobre inclusão, e aí a gente precisa levantar custos, levantar o dinheiro, porque ela não pode cobrar e tal, e a gente vê como é difícil ter essa cultura, é difícil a gente conseguir ter a cultura de evidência, nós tivemos no MEC semana passada, dia 8 de abril, com gente do Brasil inteiro, lançamos uma campanha que é a Precha na Inclusão, que está apoiando, é um movimento de apoio a esse movimento para que o MEC faça uma orientação para que se privilegie práticas com evidências, e tem uma série de coisas que a gente precisa mudar, a cultura dos pais aqui, A última pergunta que a gente está quase acabando, a Alisson, pergunta técnica aqui, é diagnóstico precoce, a gente sabe que a intervenção funciona melhor quando o diagnóstico é bem precoce, a pesquisa do Lovaz e muitas outras mostraram isso aí, só que é difícil fazer diagnóstico por vários motivos, e aí tem uma corrida, então tem o pessoal que faz com urina, que eu já vi, com eletrocefalograma, o fMRI, a genética, o que você acha, quem você acha que vai chegar na frente para a gente conseguir um diagnóstico de bebê aí? o leitrocefalograma também, né? Não, eu acho que, assim, está todo mundo tentando alguma coisa, né? Eu acho que essa parte de, um biomarcador, é isso que você precisa, um biomarcador, então seja a sangue, seja a urina, ou a genética, e todas elas eu vejo como suspeitas, eu acho que elas ajudam muito na confirmação, na validação de uma observação clínica, mas eu ainda não acho que elas estão prontas como ferramentas para fechar o diagnóstico, né? A tendência da genética é essa, e por esse caminho, né? Então, eu aposto que, conforme a gente vai aumentando o número de sequenciamentos genéticos no mundo, a confiança dos genes que estão atuando no autismo e o entendimento da relação entre esses genes, né? Vai permitir com que a gente vá criar algoritmos que vão falar, pronto, né? Com 100% ou 90% de confiança, esse bebê aqui vai ter autismo. Acho que o caminho é por aí. Talvez não seja só uma dessas ferramentas, talvez seja tudo combinado, talvez seja índices de correlação, né? Então, vai ser o eye tracking, né? O movimento ocular junto com a genética, junto com o EG, que vai criar um índice e esse índice, quando chega mais próximo de 1% ou 100%, mais chance tem você de ter autismo, né? Então, talvez seja por aí, essa combinação de ferramentas. Bem interessante. Pessoal, mil desculpas pelas perguntas que estão chegando aí, mas que, infelizmente, não dá tempo, nós temos aí bastante gente assistindo. Ah, Alisson, eu agradeço imensamente a sua disposição, a sua prontidão, né? De atender a esse pedido aqui. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Estaremos juntos depois, em agosto, aí no seu laboratório. São Diego. É, São Diego, aí vai ter a conferência aí do CBIF Miami. E eu queria passar a palavra para você, para as últimas palavras, e tenho certeza que as pessoas aqui também entregam esse obrigado aí por você participar conosco. Obrigado, Luciano. Eu sempre estava querendo bater esse papo com você, ainda bem que funcionou hoje, né? E o que eu deixo para as pessoas é muito do que a gente falou, da instrução, de tentar buscar a informação mais precisa, mais científica possível, né? Eu sou um cientista, eu acredito na ciência, né? Então, eu não acho que um melhor tratamento ou uma cura vai vir de outro lugar, né? Eu não acho que é uma coisa que a religião vai nos trazer, eu não acho que é uma coisa que um empiritismo vai trazer, eu acho que isso vai vir da ciência. Então, eu sou um homem da ciência, eu busco essas evidências, né? E quero fazer isso de uma forma que não é corrida, não estou querendo chegar rápido, eu estou querendo, na verdade, eu estou querendo chegar rápido, eu estou querendo chegar rápido com segurança, né? Então, tem muitas pessoas que vão, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de cut corner, né? Que vai pulando etapas para ir mais rápido. Não vou fazer isso, não é meu tipo, não é meu estilo, né? Eu vou fazer a coisa com segurança, né? Para tentar dar o melhor para essas crianças, né? E adultos também, né? Na verdade, eu me preocupo muito com os adultos. Sinceramente, os adultos serão os primeiros a entrar nos ensaios clínicos, né? Então, eu acho que o cérebro é plástico o suficiente, nunca subestime um cérebro, né? Porque ele pode não estar respondendo hoje, mas ele pode responder amanhã, ou pode ser, né? Que dentro da condição ideal, ele passe a responder. E isso pode ser um tratamento farmacológico, pode ser uma intervenção comportamental, né? É muito possível que seja uma combinação dessas coisas que vai fazer com que o cérebro, né? Reconecte aí essas conexões que estão desorganizadas, né? Então, eu tenho... Eu acredito, né? Que nesse método sistemático para a gente chegar ali. E como eu falei no começo, as evidências científicas apontam que é possível, né? Então, isso não é mais um achismo, né? Acho que poucas pessoas, poucos cientistas de renome, porque muitos cientistas te enfrentam também, né? Mas muitos cientistas de renome já veem o autismo como uma forma de... Dá para você reverter isso daí, né? Então, é uma questão de tempo, é uma questão de quando, e é uma questão de financiamento. Então, assim, vamos ter que nos unir cada vez mais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é uma coisa mundial aí, né? Afeta todos, independente de cultura e condição social, né? E vamos partir para transformar a vida dessas pessoas, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar divulgando a ciência, né? De uma forma consciente aí, né? E estar conversando, né? Expondo isso tudo para as famílias. Parabéns por tudo isso. Acho que você é um modelo de pai, né? Que partiu aí de uma área que era completamente diferente e hoje em dia está transmitindo, está ajudando aí com o seu pensamento crítico, né? A educar uma série de outras famílias. Deixo um abraço para você e para todo mundo aí. Obrigado. Eu estive em um evento com o Francisco Assumpção, grande cientista da USP, né? Que, aliás, a gente vai ter no fim do ano agora o segundo seminário de autismo na vida adulta, olhando para essa fase que é muito esquecida, né? Vai ser em outubro, em São Paulo. Ele vai abrir, falando sobre medicação. E ele estava falando o seguinte, que a ciência, como não conseguiu ainda dar umas respostas mais conclusivas para o autismo, abre muito espaço para esse pensamento mágico. E esse pensamento mágico, ele aparece muito em profissionais. E eu acho isso importante salientar, né? Porque quando você fala assim, evidência, evidência, o que você está falando, a gente se entende aqui, eu não estou dizendo, não importa quem fala, se quem fala é importante, se tem doutorado, isso é relevante. O importante é o dado, lá na pesquisa, se a informação existe, se ela foi testada. Então, eu sinto que no autismo, minha mãe teve câncer, e ela caiu um monte de esparrelas que as pessoas falavam. Mas quando ela chegava na sala do médico, o médico falava, era ciência. E no mundo do autismo, tem muito profissional falando, fazendo discurso contrário às evidências. Então, o que importa é a evidência, não é se o cara, ah, alguém falou, igual esse caso do doutor Ibsida aí, né? Ah, porque ela falou, não importa quem falou, o que importa é que o dado não existe, a informação não existe. e eu tenho conversas com pessoas aqui, eu vejo coisas na internet e eu fico preocupado. Então, pais, vamos estudar, vamos pesquisar as evidências que vale bastante a pena. Muito obrigado a vocês, mesmo por estar aqui presente. Grande abraço.